Oi gente, eu vou mostrar a vocês como é que se faz um doce de mamão verde Eu vou mostrar a vocês como é que descasca Eu vou mostrar ele descascado Eu vou mostrar ele cortando para tirar a semente Olha aí, tirando a semente Olha aí pessoal, o mamão cortando ele Vai dar início no doce É ligeirinho, rápido Olha aí pessoal, já está cortado Agora nós vamos dar início no doce Nós vamos botar na panela de pressão Vamos colocar Agora nós vamos colocar Um coco ralado Nós vamos colocar um copo de açúcar E nós vamos colocar uma xícara de carvo com erva doce Para dar o gosto Para ficar gostoso É torradazinha, viu? E aí nós vamos colocar mais ou menos um litro e meio de água Dentro da panela Olha, já está aqui no fogo já Mais ou menos umas duas horas e meia Ele está pronto Olha eu mostro para vocês Para vocês verem como é que é Aqui gente Está mostrando aqui A panela Entendendo? Do doce caseiro que já está pronto Aí eu vou tirar e mostrar para vocês Pronto gente Isso aqui é o doce caseiro Que eu fiz para mostrar para vocês E está aqui ele feito É desse jeito aqui É bem fácil para vocês Entendendo? É um doce caseiro da hora Feito na hora É muito gostoso, entendendo? E não faz mal a ninguém E coloca um pouco na geladeira É questão de uns 5 minutos E aí que está gostoso para comer Aí Aqui ó Vou botar no prato Colocando Olha aí ó Vai pegar Estou com água na boca Gostoso É gente É eu quero Eu gosto que vocês tenham gostado E Boa tarde Até a próxima